Olá, eu sou a professora Cadine e eu vou te contar uma história hoje. Ela se chama a Folha de Papel. Era uma vez uma folha de papel. Branquinha e limpa, sem nenhuma amassada. Ela se achava muito triste e sem graça. Um belo dia, ela resolveu se transformar. Porque ela estava cansada, sim, de ser apenas uma folha de papel. Ela foi para a sua casa, que era uma caixa. Ela morava dentro de uma caixa. Aí ela foi para dentro da sua casa a caixa e se foi dobrando, 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 dobrando. E se transformando em um lindo barquinho de papel. Aí ela começou a perceber que era maravilhoso ser um barquinho de papel. Porque ela ia subir as ondas, descer os oceanos, conhecer o fundo do mar. Mas o tempo foi passando. E ela foi ficando cansada de ser um barquinho. Aí ela resolveu voltar para a sua caixa. E foi se transformando, se transformando, se transformando. Até que ela foi dobrando, dobrando e virou um aviãozinho. Ai, o aviãozinho ia viajar pelos céus. Ia conhecer tudo de lá de cima. Olha que legal. Mas o tempo foi passando e ela foi se cansando. Aí ela entendeu que era o momento de voltar para a sua caixa e se transformar de novo. E ela foi dobrando, 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 dobrando. Até que ela virou um leque. Esse leque podia fazer ventinho fresco, sentir a brisa. Foi assim que a folha ficou por um bom tempo. Aí ela foi ficando cansada, cansada, cansada. E resolveu voltar para a sua caixa. Se dobrou, dobrou, dobrou. A folha ficou tão triste que ela não sabia o que ela queria. Aí ela continuava triste. Aí ela resolveu se transformar em folha de novo. Ela virou de novo aquela folha branca. Mas aí, no ataque de fúria, de tão brava que ela estava, ela se amassou inteira. Quando ela se amassou, ela viu que ela poderia ser uma bolinha de papel. E ela achou que as crianças iam gostar de brincar com ela. E ela ficou um bom tempo com uma folha de papel. Mas aí, ela ficou brava de novo. Resolveu não ser mais uma bolinha de papel. Aí, outro ataque de fúria e ela ficou. Resolveu se rasgar inteira. Quando ela se rasgou inteira, ela voltou para a sua caixa. E lá na caixa, ela ficou por um bom tempo. Aí, ela ficou tanto tempo lá na caixa, que ela ficou pensando na situação. Por que ela tinha feito isso? Ela tinha ficado brava e se rasgada. Aí, um belo dia, ela tomou uma decisão. Não vou mais ficar chateada. A partir de agora, eu vou me transformar. Ela saiu. E a folha foi juntando os pedacinhos. Juntando seus pedacinhos. E virou um lindo passarinho. Esse passarinho deixou a folha livre para voar e conhecer todos os lugares. E nesse momento, a folha ficou muito feliz. Eu queria dizer que você também pode ser como essa folha. Se transformar e ser o que você quiser. O mais importante é que você espalhe amor. Beijo, beijo. E até a próxima. E até a próxima.